É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aê DJ Max, é o Bala Pra agradar o homem tem que se virar no estrita É o D.S. de novo, aí cê gosta, né? É o D.S. de novo, aí cê gosta, né? Esse out de robô tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda É o nosso D.M. Ameaça, mas nossa transa vai ter voto Levo de voce sentando com a tcheca É o galo tão te empurrando a piroca Levo de voce sentando com a tcheca É o galo tão te empurrando a piroca Levo de voce sentando com a tcheca É o galo tão te empurrando a piroca É o nosso D.M. Ameaça, mas nossa transa vai ter voto Só chacoalha a lata Esse é o sinal Pra essas piranhas Vim com a buceta do pau Pra essas piranhas Vim com a buceta do pau Pra essas piranhas Vim com a buceta do pau Só chacoalha a lata Esse é o sinal Pra essas piranhas Vim com a buceta do pau Toda vez que eu vou embora Ela implora pra voltar Toda vez que eu vou embora Ela implora pra voltar Tá com saudade da pica Tá com saudade de sentar Aê, G.J. Maxx É o barro Bob, tem que cê virar no estado É o meu, eu sigo em novo Aê, cê gosta, né? E se eu te derrubou Tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda Eu não sou de ameaça Mas a nossa transa vai ter voto Levo o divórcio sentando com a tcheca É o galo dão te empurrando a piroca Eu não sou de ameaça Mas a nossa transa vai ter voto Eu não sou de ameaça Mas nossa treza vai ter vá Só chacoalhar a lata Esse é o sinal Pra essas piranhas Vim com a buceta do pau Pra essas piranhas Vim com a buceta do pau Pra essas piranhas Vim com a buceta do pau Só chacoalhar a lata Esse é o sinal Pra essas piranhas Vim com a buceta do pau Toda vez que eu vou embora Ela implora pra voltar Toda vez que eu vou embora, ela implora pra voltar Tá com saudade da pica, com saudade de sentar Ae, DJ Max! A grana da home tem que se virar no estudo Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Esse out de robô tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda Tá lançando a nova moda